Olá, hoje a gente vai falar sobre esse curto-circuito de operadores lógicos e vai relacionar esse conceito com tabelas verdades. Aí durante o vídeo eu vou mostrar como que a gente pode gerar tabelas verdades e o que elas são com a ajuda desse pequeno programa Python aqui. Então para começar, a linguagem Python suporta os seguintes operadores para booleanos. O operador notch, que é a negação na área, o operador end, que é o e condicional, e o operador or, que é o o condicional. Nesse vídeo aqui a gente vai se importar com os operadores end e or, porque eles são operadores em curto-circuito. O que significa isso? Significa que o segundo operando só vai ser avaliado se o resultado não puder ser determinado com base apenas no valor do primeiro operando. Está muito abstrato, então eu vou passar aqui alguns conceitos para a gente entender e qual a aplicação e as consequências disso. Para começar, vamos criar uma lista aqui chamada dados. E num primeiro momento, essa lista vai conter uma string aqui que eu vou chamar de x. E digamos que a gente está querendo achar uma forma de encontrar qual o índice, ou seja, qual a posição desse x nessa lista. Quem já tem um pouco mais de conhecimento da linguagem sabe que existe um método para a lista justamente para isso, mas a gente vai fazer aqui na mão, usando o mais básico de Python, para a gente poder entender esse conceito de curto-circuito de operadores. Então, eu estou num Jupyter Notebook aqui e eu vou rodar essa célula para que essa lista seja criada. Uma forma relativamente simples de a gente descobrir qual é o índice do valor x nessa lista é fazendo um loop while. Então, repara o que eu fiz aqui. Eu inicializei essa variável índice com o valor 0. Lembra, listas em Python, assim como outros containers em Python, eles são iniciados em índice 0. Então, nessa lista aqui, o a é índice 0, o c é índice 1, o d é índice 2, o x é índice 3 e o z é índice 4. Mas como eu quero descobrir programaticamente qual é o índice de x, eu estou inicializando esse índice com o valor de 0. E daí eu escrevi aqui um pequeno loop while, que tem um índice. Então, perceba que no primeiro operando, eu estou verificando se o índice é menor do que o comprimento da lista dados. A função len em Python serve para ver o tamanho de dados. Então, se eu criar uma célula aqui e pedir len de dados, aqui 5. Por quê? Porque tem 5 itens dentro dessa lista. Então, no primeiro operando, eu estou vendo se o índice é menor do que o comprimento de dados. E no segundo operando, eu estou verificando se dados nessa posição do índice é diferente de x. Enquanto essa expressão lógica for satisfeita, vai se entrar dentro do corpo do while e a variável índice vai ser incrementada em 1. E no final, vai ser solicitado o print desse índice. Vamos rodar essa célula aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, perceba que apareceu aqui o número 3. Faz sentido. Nesse caso dessa lista que foi criada, realmente existe a string x dentro dessa lista e ela realmente está na posição 3 da lista. Lembra? 0, 1, 2 e 3. Então, realmente x pertence à lista e está no índice 3, na posição 3 dessa lista. Vamos agora reescrever esse loop trocando a ordem aqui dos operandos ao redor do operador end. Então, vamos aqui rodar e perceba que continuou funcionando, continuou dando o valor 3. Agora, nesse caso, a string que eu estou procurando, o valor que eu estou procurando, aqui eu estou usando o string só de exemplo, poderia ser qualquer outro tipo. Então, nesse exemplo que eu passei, x efetivamente está nessa lista. E perceba que trocar a ordem dos operandos aqui não fez diferença. Agora, vamos redefinir a nossa lista sem o valor x. Então, perceba que eu estou reatribuindo dados, certa variável dados, a essa lista aqui que não possui x. Então, eu vou rodar essa célula e eu vou agora repetir os dois loops. Então, esse loop aqui é igual ao primeiro loop que eu tinha feito. Então, eu estou primeiro verificando se índice é menor do que len de dados. Ou seja, se essa variável aqui possui um valor que é menor do que len de dados. Lembrando que len de dados agora vai ser 4, certo? Vamos verificar isso aqui. Len de dados, 4 porque eu tenho 4 itens dentro dessa lista. E a segunda parte aqui do operador end está verificando se nessa lista, no índice, que vai ter um determinado valor, se essa posição é diferente de x. Se essa for satisfeita, vai entrar no corpo do while, vai incrementar a índice. E quando não for mais satisfeita, vai aparecer o valor dessa variável. Então, eu vou rodar aqui. Perceba, deu o valor 4, tá? O que significa isso? Significa que, na verdade, x não está dentro dessa lista. Por quê? Porque os únicos valores de índice possível são 0, 1, 2, 3, tá? 0 seria A, 1 seria C, 2 seria D e Z seria 3, ok? Como deu o valor 4 aqui, significa que, na realidade, x não pertence a essa lista. Vamos ver agora o outro loop while, onde tem a troca aqui dos operandos. Então, se eu rodar, deu um index error, ou seja, um erro de índice, tá? Por quê? Porque x efetivamente não pertence a essa lista. Então, a lista foi completamente consumida, certo? Pelo loop. O loop passou por cada um dos itens dessa lista. E como todos eles eram diferentes de x, quando chegou aqui no final, ele não tem mais nenhum índice para avaliar e deu um erro de índice. Vamos tentar entender por que o resultado dos dois loops foi distinto, tá? Então, para isso, eu vou utilizar aqui um debugger, ok? Do VSCode. Então, eu peguei aqui esse primeiro loop, colei aqui no VSCode e eu vou rodar, só que eu vou rodar com a ajuda do debugger, tá? Para quem não conhece, debugger é uma ferramenta onde você pode parar o código em uma ou mais posições e avaliar passo a passo o comportamento daquele código. Então, se eu clicar aqui, eu posso pedir para o interpretador parar aqui quando chegar nesse breakpoint, certo? Nesse ponto de parada. E eu posso, então, mandar o interpretador seguir em frente, passo a passo, avaliando o valor de cada uma das variáveis presentes aqui. Vamos ver isso na prática para você entender. Então, eu vou apertar aqui o atalho para rodar esse arquivo Python e repara que aqui no lado apareceu algumas informações para mim, tá? Eu vou fechar algumas coisas aqui que não interessa e vou mostrar o que efetivamente é importante aqui para a gente. Então, ele me mostra aqui as variáveis locais, tá? Como aqui eu estou rodando tudo no arquivo principal, não tem diferença entre as variáveis locais e globais, porque, na verdade, acaba sendo tudo global aqui. Mas, enfim, eu vou entrar muito nesse mérito nesse vídeo, tá? O importante para a gente é, ele chegou aqui nessa linha, tá? E daí ele identificou que existe uma variável chamada dados e que existe também uma variável índice aqui, zero, tá? Eu posso, inclusive, aqui, pegar mais informações sobre as variáveis aqui, sobre essa variável aqui, dados. Então, eu percebo que dados na posição zero é string A, na posição 1 é string C, na posição 2 é string D e na posição 3 é string Z. Ele mostra aqui também que dados tem o len de 4, ou seja, o tamanho dessa lista é de 4 itens. E agora, o que eu posso fazer? Aqui em cima aparecem algumas opções para mim, tá? E uma das opções é essa daqui, onde eu posso dar um pequeno passo para ver como que esse código vai se comportar. Antes de apertar nesse botão aqui, vamos pensar do ponto de vista lógico o que a gente espera. A gente sabe que índice acabou de ser inicializado, então, quando eu passo o mouse aqui em cima, tem valor de zero, certo? E a gente sabe que len de dados tem o valor 4. Zero é menor do que 4? Então, a gente sabe que essa primeira parte tem o valor de verdadeiro, certo? É uma verdade, tem o valor de true, tá? Inclusive, eu posso fazer isso aqui de volta no meu Jupyter Notebook. Se eu criar uma célula aqui em cima, só para a gente testar isso, índice igual a zero, e se eu fizer aqui índice menor do que len de dados, aparece aqui para mim o valor lógico true, o booleano true, certo? Enquanto que se por acaso eu trocasse aqui para maior, iria dar false. Ou seja, eu sei que esse primeiro operando aqui tem o valor lógico de true, de verdadeiro. E qual será o segundo valor lógico aqui, o valor do segundo operando? O que significa esse dados abre e fecha colchetes aqui com índice? Significa dados na posição zero, porque no momento o índice vale zero. Então, dados na posição zero é o quê? É a string A. A string A é diferente de X? Sim. Então, isso aqui também é verdadeiro, tá? Então, eu tenho true and true. Verdadeiro e verdadeiro. O que significa isso? Significa que essa expressão lógica aqui vai ser satisfeita, satisfeita, e eu vou entrar dentro do corpo do while, no qual o índice vai ser incrementado de 1. Vamos ver isso acontecer. Se eu apertar aqui esse botão, perceba que ele entrou no corpo do while, porque ele veio para esta linha aqui. No momento, o índice ainda é zero, mas se eu apertar novamente aqui, ele voltou para cá, certo? Só que agora o índice tem o valor de 1. Ou seja, essa expressão lógica aqui teve o valor de verdadeiro, certo? De true. Por isso, entrou no corpo do while, e daí a variável índice foi incrementada em 1. Agora, a gente voltou para cá. Perceba o que aconteceu. O índice passou a ter o valor de 1. Eu consigo perceber isso aqui também. Ó, índice 1. E daí a mesma comparação vai sendo feita. E é assim que segue até você chegar em uma situação onde essa expressão aqui passa a ter o valor lógico de false, quando não mais você vai entrar dentro do corpo do while. Vamos ver quando que isso vai acontecer. Índice agora tem o valor de 2. Vou aqui rodar mais uma vez. Índice agora está com o valor de 3. 3 ainda é menor do que len de dados, certo? Que len de dados é 4. E agora vamos aqui mais uma vez. Perceba que agora a gente está com o índice com o valor de 4. E a gente também sabe que 4 não é menor do que 4. Então agora a gente tem isso daqui sendo falso. Vamos ver o que vai acontecer quando eu apertar novamente para a gente avançar um passo na execução desse código. Perceba que ele pulou aqui a linha de dentro do corpo do while e foi direto para o print índice. E agora se eu apertar novamente no meu terminal aqui apareceu o valor 4 e o código terminou. Então perceba que a partir do momento em que eu tive essa primeira avaliação aqui tendo o valor de falso, a minha expressão toda passou a ter o valor de falso e não precisou entrar no corpo do while. Agora eu vou colar aqui o outro loop while e vamos ver a diferença. Então como a gente já conversou, a diferença de um loop while para o outro é a ordem dos operandos aqui ao redor do end. O que eu vou fazer? Eu vou rodar novamente com o modo debug pedindo para parar nesta linha aqui que é justamente a linha onde chega no while. Rodando esse arquivo em modo debug, é a mesma situação aqui. posição 0 é a string A, posição 1 é a string C, posição 2 é a string D, posição 3 é a string Z. Lens de dados é o valor 4, e a minha variável índice foi inicializada em 0. Perceba que agora eu estou avaliando o seguinte, olha, dados na posição 0 é diferente da string X? Sim, porque dados na posição 0 é a string A. E índice é menor do que len de dados? Sim, porque índice no momento é 0, e len de dados é 4, então 0 é menor do que 4. Novamente, os dois operandos têm o valor lógico de true aqui. Então quando eu avançar, entrou no corpo do while, o índice vai ser incrementado de 1, e voltou ao início do while, sendo que agora eu estou avaliando o índice na posição 1. Novamente, isso aqui vai ter o valor de true, isso aqui também vai ter o valor de true. Vamos para a situação onde a gente tem problemas. Então eu vou avançar aqui, agora eu estou com o índice 2, agora estou com o índice 3, então se eu estou com o índice 3, eu agora estou avaliando aqui, a string Z, perceba, dados no índice 3 é Z, Z é diferente de X? Sim. E 3 é menor do que 4? Sim. Então ainda vou entrar dentro do corpo do while, certo? Está aqui, entrei dentro do corpo do while, e o índice vai ser incrementado de 1. Tá? Beleza, foi incrementado de 1. Está aqui, ó. Índice com valor 4. Qual é a questão agora? A questão é o seguinte, não existe índice 4 nessa lista. Certo? Essa lista vai de 0 até 3 apenas. Tá? Então perceba que isso daqui não vai ter um valor lógico, verdadeiro ou falso, isso aqui vai dar um erro. Por isso que quando a gente rodou aqui, deu um erro, um índice erro, justamente dizendo que não existe índice 4 nessa lista. Vamos ver o que vai acontecer aqui quando eu avançar. Ó, deu uma exceção, um índice erro. Não deu nem chance do segundo operando aqui ser avaliado. Por isso que a ordem dos operandos fez diferença. Vamos voltar aqui para o Jupyter Notebook. Por que que quando a gente fez esse loop aqui, não deu erro? Porque aqui a gente primeiro está verificando se o índice é menor do que o comprimento da lista. Quando isso aqui deu falso, o segundo operando não foi nem ao menos avaliado. Ou seja, não deu chance nem de ocorrer um erro aqui. Certo? Porque, novamente, você teria dados procurando o índice 4 que não existe nessa lista aqui e, portanto, ocorreria um erro aqui. Por que que isso não aconteceu? Porque quando esse primeiro operando teve o valor de falso, o segundo não foi nem ao menos avaliado. Então aqui eu fiz uma avaliação que me poupou de um possível erro. Eu já sei que quando eu procuro por um índice em uma lista e esse índice não existe, porque a lista é menor do que esse índice que eu estou procurando, vai dar um erro. Então, quando eu faço esse tipo de avaliação aqui, eu estou protegendo o código de um possível erro. E por que que isso funciona? Porque o operador end em Python é um operador em curto-circuito. Vamos voltar aqui para a nossa definição aqui do início. Operadores end e or são operadores em curto-circuito. Ou seja, o segundo operando só é avaliado se o resultado não puder ser determinado com base apenas no valor do primeiro operando. Então, vamos voltar aqui para a nossa situação. Isso daqui deu um valor lógico de falso. Logo, eu não preciso avaliar o segundo operando. Se mesmo assim ainda ficou confuso para você, vamos olhar a origem disso. A origem disso está no que a gente chama de tabela verdade. E daí eu vou usar aqui um pequeno programinha que fui eu mesmo que fiz, que é esse daqui, um TruthTableGenerator, um gerador de tabelas verdades. E para que que serve uma tabela verdade? Ela serve justamente para você ter o valor lógico de uma determinada proposição que possa ser construída com os operadores lógicos. Então, aqui tem essa figura que mostra as diversas formas que esse programa tem de gerar tabelas verdades. Para usar esse programa é bastante simples. Ele faz parte do repositório de pacotes do Python. Então, para instalar ele é simplesmente pip install TruthTableGenerator. Eu não vou me aprofundar aqui em todas as opções que tem nele. Eu simplesmente vou usar esse programa aqui para a gente ver como é que é a tabela verdade do operador end. Então, aqui eu simplesmente importei o construtor de tabelas verdades desse pacote. Estava em outras coisas aqui nesse pacote, mas enfim, não vou me ater a isso no momento. E como é que ele funciona? Eu passo para ele os operandos. Então, aqui eu estou chamando simplesmente de operando 1 e operando 2. E qual a operação que eu estou avaliando? No caso, eu estou avaliando o operador end entre esses dois operandos. E as outras opções aqui é simplesmente para aparecer de uma forma um pouco mais amigável porque eu quero mostrar aqui, de novo, eu não vou me aprofundar no uso do programa em si porque senão esse vídeo iria ficar muito grande. O objetivo aqui é ensinar simplesmente o conceito de curto-circuito. Então, se eu rodar essa célula, ele vai me mostrar aqui a tabela verdade do operador end. Então, olha que interessante. A única forma desse operador retornar o valor lógico de true é se os dois operandos forem true. Logo, se o primeiro operando já tiver o valor de falso, eu não preciso avaliar o segundo. Os únicos momentos onde eu preciso avaliar o segundo operando é se o primeiro já tem o valor de true porque daí eu preciso olhar o segundo. Certo? Porque se o segundo for true, o resultado vai ser true. Mas se o segundo for falso, o resultado vai ser falso. Agora, se logo de cara eu já tenho o primeiro operando com o resultado de falso, eu não preciso avaliar o segundo porque isso já me garante que toda a expressão lógica vai ter o resultado de falso. Então, vamos voltar aqui para os nossos loops. Nesse caso aqui, quando eu avalio se o índice é menor do que o comprimento da lista, isso daqui sendo falso já faz com que não seja necessário avaliar o resultado desse segundo operando aqui. Por isso que nesse loop aqui não deu erro. Logo, essa comparação aqui está me resguardando de um eventual problema que possa acontecer no segundo operando. Esse é um dos principais usos dessa lógica de curto-circuito. Você fazer uma comparação ou alguma análise condicional de início que evita um eventual problema no seu código. Ok? Então, aqui nesse caso, eu simplesmente me resguardei de verificar se o índice era válido. Porque eu já sei que em Python, se eu tento acessar o índice de uma lista e esse índice não está disponível, já me joga um erro. Então, eu estou me resguardando verificando se esse índice está disponível na lista. E o segundo operando só vai ser avaliado se esse primeiro for verdadeiro. Então, é assim que funciona o curto-circuito com o operador end. Isso foi só um exemplo, tá? A linguagem Python possui, né, para listas, um método que é justamente o método index que procura ver se existe um determinado elemento na lista e qual é o índice dele, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui rapidamente para vocês, só para mostrar que existe um jeito, digamos assim, um pouco mais Pythonico de fazer isso que a gente acabou de fazer, tá? Mas, eu queria deixar o exemplo mais simples possível para esse conceito. Então, se eu criar novamente a lista dados aqui, perceba que aqui possui o valor x, né? Então, existe esse método index aqui, onde eu posso pedir o index de x, perceba que ele me deu o valor 3, porque realmente aqui, né, 0, 1, 2, 3, realmente x está na posição 3 dessa lista. Se eu, por acaso, tiver uma lista que não possui x e perguntar qual o índice de x, ele vai me retornar aqui e perceba um value error, certo? Ele está me dizendo que x não está nessa lista, tá? E daí, existe uma forma mais Pythonica ainda de você lidar com esse erro, né? Então, por exemplo, digamos que caso x não esteja na lista, eu queira colocar x nessa lista, eu posso usar a construção try accept, né? Como é que funciona a construção try accept? Eu vou tentar, né, aqui, obter o valor do índice da string x, mas, se ocorrer uma exceção de value error, é para você, então, colocar, né, o append serve para isso, para adicionar ao final da lista a string x. Então, se eu rodar essa célula aqui e agora perguntar quem é dados, vai aparecer aqui x no final da lista. Por que que isso aconteceu? Porque dados não possui x, certo? Então, quando tentou executar esse código aqui, foi gerada uma exceção de value error, só que eu disse que quando essa exceção acontecesse, era para colocar x ao final da lista, ok? Então, essa última parte aqui é só mostrando formas mais pitônicas, né, de você lidar com essa situação, de procurar o índice de um determinado elemento numa lista e de também lidar com erros quando não houver esse determinado elemento na lista, né, você pode lidar com o erro de diversas formas, aqui eu lidei com o erro pedindo, então, para colocar o elemento na lista, é óbvio que você pode fazer outras coisas, caso seja do seu interesse, tá? Mas eu usei, né, esse conceito de procurar por um índice para mostrar aí o curto-circuito do operador end. Agora vamos dar uma olhada no curto-circuito do operador or. E para entender o curto-circuito do operador or, a gente precisa entender um pouquinho o comportamento do interpretador Python em algumas situações. O interpretador Python, ele atribui o valor lógico falso para algumas situações que são as situações que estão aqui nessa lista, tá? Obviamente, a palavra reservada false tem um valor lógico de false, a palavra reservada known também, o inteiro zero também, uma string vazia, uma tupla vazia, uma lista vazia, um dicionário vazio também, tá? Então perceba aqui que eu passando cada um uma dessas situações para bool, certo? Que é aí a função que já vem com o interpretador Python, né, para avaliar o valor lógico de alguma expressão que é passada para ela, se eu rodar essa célula aqui, todas essas situações aqui geram o valor lógico de false, tá? Por que isso é importante? Eu vou mostrar aqui considerando duas situações, tá? Vamos dar uma olhada aqui na situação dessa célula aqui primeiro, vou criar umas células em branco aqui só para a gente poder olhar ela com mais atenção. Então perceba que eu estou aqui criando uma variável apelido que é uma string vazia, tá? Então, de acordo com o interpretador com o comportamento, né, do interpretador Python, eu já sei então que a uma string vazia é atribuído o valor lógico de false, caso, né, seja dada uma situação onde caia dentro de uma expressão lógica. E eu estou criando aqui uma função com o nome de função executada que simplesmente dá um retorno de uma string que executou a função. E eu estou pedindo aqui para dar um print dessa expressão lógica aqui. Perceba, é uma expressão lógica onde o primeiro operando é a variável apelido e o segundo operando é a função, certo? E eu tenho o operador lógico or aqui. Vamos rodar essa célula e perceba que executou a função, ou seja, apareceu essa string aqui. O que significa isso? Significa que função foi, essa função aqui que tem o nome função executada foi efetivamente executada. Ou seja, aqui eu tenho dois operandos apelido e função executada. Nessa situação aqui onde apelido é uma string vazia, a função foi executada, certo? Porque apareceu aqui e executou a função que é a string de retorno dessa função. Vamos comparar agora com essa segunda situação. Perceba que a única diferença é que agora apelido tem um valor mesmo, é uma string que não é vazia, tem aqui a string chico atribuída a essa variável apelido. Eu estou novamente aqui pedindo print de apelido ou função executada. Vamos rodar essa célula e perceba que agora o resultado foi chico. Qual é a diferença? Aqui, quando o apelido era uma string vazia, a função era executada. Aqui, o apelido não é uma string vazia, o apelido é uma string que tem caracteres dentro e daí a função não foi executada. Novamente, parece ser um caso de curto-circuito. Certo? Por quê? Porque aqui apelido tem o valor lógico de falsa. Certo? De acordo com o que a gente discutiu aqui. E daí, tendo o valor lógico de falsa, acabou vindo para cá. E como o resultado dessa função é uma string que não é vazia, então a função acabou sendo executada. Na segunda situação, apelido é uma string que não é vazia. Apelido é uma string que tem caracteres. Então, quando veio para cá, isso daqui já tem o valor de verdadeiro e a função acabou não sendo executada. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada na tabela verdade do operador or. Ela é diferente da tabela verdade do operador end. Inclusive, você deve ter percebido isso aqui na forma como funcionou. Vamos dar uma olhada aqui, então, na tabela verdade do operador or, novamente utilizando o TrueVTable Generator. Então, é a mesma construção que eu tinha feito anteriormente, eu estou criando os operandos e estou aqui colocando qual operador que eu estou avaliando, que no caso é o operador or. E daí eu tenho aqui essa tabela. Perceba que todos os resultados de expressões são True, exceto na última linha. Ou seja, a única forma de eu ter o valor lógico false para uma expressão envolvendo o operador or, é se os dois operandos também forem de valor lógico false. Qualquer outra situação é True. O que significa isso? Significa que se o primeiro operando já for True, eu não preciso avaliar o segundo. Por isso que o operador or é um operador em curto circuito. O primeiro operando é True, não precisa avaliar o segundo. O resultado final já vai ser True. Eu só preciso avaliar o segundo se o primeiro for False. Aí, se o segundo for True, vai ser True. E se o segundo for False, vai ser False. Então, vamos comparar isso com as nossas situações aqui. aqui, no caso, eu tinha uma String vazia, que a gente já viu que o Python considera que o valor lógico disso é False. Então, isso daqui é False. Logo, eu preciso sim olhar o segundo operando. E daí, o segundo operando retornava uma String aqui e executou a função, por isso que apareceu e executou a função. Agora, quando eu vou para a segunda situação, o primeiro operando aqui tem o valor lógico de True. Por isso que, quando foi feita aqui essa expressão, já retornou logo apelido, porque apelido é uma String não vazia que tem o valor lógico de True e, portanto, logo já apareceu aqui Chico. A segunda parte aqui efetivamente não foi executada. Por quê? Porque o primeiro operando já tinha valor lógico de True e, no caso, da tabela verdade do operador Or, isso significa que eu não preciso avaliar o segundo operando, certo? Dentro da lógica de curto-circuito. Ok? Por esse vídeo é isso. Eu sei que é um conceito um pouco mais abstrato. Eu recomendo que vocês peguem aí no link na descrição. Tem o artigo completo com esses exemplos aqui e mais algumas discussões que eu coloquei lá no artigo explicando essa parte. Se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo um pouco mais detalhado sobre operadores lógicos, sobre tabela verdade, deixa aí nos comentários. É um assunto que muitas vezes as pessoas não têm muita intimidade por não ter tido lógica aí no seu estudo formal. Geralmente só vai ver esse estudo de lógica as pessoas que forem para cursos de graduação de ciência de computação ou de matemática, mas geralmente outras situações aí de outras formações acabam não tendo contato com isso. E daí muitas das vezes a pessoa chega em um código que envolve esses operadores e nem sempre é o resultado que ela espera. E mesmo pessoas que têm contato com lógica às vezes não entendem muito bem esses comportamentos porque não sabem essa situação de curto-circuito. A pessoa acaba esperando que a expressão seja avaliada como um todo, mas não em Python e em algumas outras linguagens esses operadores têm comportamento de curto-circuito então dependendo do resultado do primeiro operando já sai o resultado da expressão como um todo. Se você procurar aí na internet você vai ver que algumas linguagens têm um funcionamento distinto, em algumas linguagens é avaliado efetivamente toda a expressão e aí você teria resultados diferentes. Mas aqui no canal eu geralmente mostro exemplos com Python e Python funciona desta forma. Por esse vídeo é isso. Se gostou deixe um curtir aí embaixo e deixe aí nos comentários também caso seja necessário algum esclarecimento e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.